Neste intrigante documentário, embarcaremos em uma jornada única pelas intricadas camadas da experiência humana, guiados pela história extraordinária de um homem que encontrou o renascimento nas terras espirituais da Índia. Será que, em meio à tragédia e transformação, é possível descobrir um caminho para a verdadeira felicidade? Prepare-se para desvendar os mistérios da mente humana, enquanto exploramos o poder regenerador do Yoga diante da adversidade. Como essa antiga prática pode se tornar uma bússola na jornada de recuperação física e emocional? Adentremos os reinos da publicidade e do consumismo, questionando como esses elementos moldam nossos desejos e expectativas. Será que a busca incessante por mais riqueza e sucesso material nos leva verdadeiramente à felicidade duradoura? Descubra como os conceitos indígenas desafiam as noções modernas de propriedade e pertencimento. Existe sabedoria nas culturas que não compreendem a ideia de possuir algo? Navegue conosco pelos ensinamentos da espiritualidade, enquanto exploramos as fronteiras da meditação, hinduísmo e budismo. Será que a compreensão mais profunda da existência pode surgir em meio às tradições milenares da Índia? Ao final desta jornada, uma verdade universal se revelará. Cada momento é um milagre e a morte pode ser vista como o início de uma derradeira aventura. Um indiano que tinha por volta de 45 a 50 anos, um pouco mais velho que todos os outros, me contou uma história. Ele se aposentou e estava viajando de motocicleta com sua esposa quando, atrás deles, um caminhão os atingiu, matando sua esposa. Ele ficou gravemente ferido, quase morreu. Foi informado de que talvez não voltasse a andar. Ficou em coma por um tempo. Quando acordou e descobriu o que havia acontecido, naturalmente ficou devastado, com o coração partido e fisicamente quebrado. Ele sabia que o caminho da reabilitação, tanto física quanto psicológica, seria difícil. Tinha um amigo que era professor de yoga que disse, vamos começar o caminho da recuperação. Ela o ajudou com yoga a voltar a andar. Depois de recuperar a capacidade de se locomover, ele decidiu ir para a Índia e explorar mais sobre yoga. Enquanto estava lá, começou a aprender sobre meditação, hinduísmo e budismo. Ele me disse que nunca teria pensado em seguir por esse caminho. Provavelmente teria rido de alguém que vai à Índia para se encontrar. Perguntei se ele conseguiu o que esperava e ele disse que, mesmo perdendo sua esposa, nunca foi tão feliz, pois isso o colocou nesse caminho. Lembro-me de brincar com um amigo no ensino médio sobre não pensar. Percebemos que a mente nunca para de pensar e que realmente não podemos pensar sobre não pensar. Essa foi uma pergunta que me assombrou por muito tempo. Existe uma sabedoria maior quando não estamos envolvidos em pensamentos, quando não estamos perdidos em pensamentos, quando estamos lidando exatamente com o que está acontecendo e não com uma simulação mental do que está realmente acontecendo. Sempre vemos filmes com um começo e um fim, mas qualquer filme tem algo que aconteceu antes de começar. Apenas não vemos. Caímos na ilusão de que as coisas têm um começo e um fim. Por muito tempo, a física acreditava que havia um início para o universo e agora estão começando a dizer que pode ter havido algo antes. Nos apegamos a certas pessoas, formas, coisas e situações. A verdade é que nada é permanente. As coisas sempre mudarão. Quando eu era publicitário, tive uma perspectiva única de como o marketing e a publicidade funcionam, criando demanda e influenciando as pessoas a quererem produtos que normalmente não desejariam. Eu era responsável por grande parte disso. Mais dinheiro, roupas, itens de luxo, carros, férias, casas melhores, móveis melhores. Todos conhecemos a sensação de querer algo. Conseguimos e sentimos um impulso de dopamina. Mas logo depois, caímos e queremos algo mais. Os nativos americanos têm um dos conceitos mais belos do mundo. Eles têm 10 mil línguas diferentes e todas essas tribos. E nenhuma delas tem uma palavra para posse ou propriedade. Eles não entendem o conceito de algo pertencer a uma pessoa. É realmente uma construção legal feita pelo homem. Você não pode realmente possuir nada. O que você percebe é que grande parte do que as pessoas ficam obcecadas e loucas não é importante. Não é necessário. Eu sofro porque desejo coisas que não tenho e tenho aversão a coisas que não quero. Quando você pode dar um passo para trás e ver o quadro geral e saber que coisas boas virão, coisas ruins virão. Então sua felicidade não depende de nenhuma situação externa. Essa é a chave para a felicidade duradoura. Muitas pessoas em nosso mundo materialista moderno pensam que sucesso é igual à felicidade, que se conseguirem uma posição, um aumento ou um bônus, serão felizes. Mas a experiência pessoal, assim como estudos científicos, mostraram que, uma vez que as necessidades básicas das pessoas são atendidas, mais dinheiro, mais sucesso, títulos maiores não nos fazem felizes. Muitas vezes falhamos em ver as bênçãos que temos e nos concentramos apenas no que outra pessoa tem e nós não temos. Um livro que li se chama Tornando-se Seu Próprio Terapeuta, escrito por um lama budista. E é isso que eu descobri que a espiritualidade realmente é. Perceber que a vida é uma ilusão, que tudo é um, que tudo tem significado porque projetamos significado sobre isso. Podemos despertar desse looping da vida, apreciar e maravilhar-nos com a engenharia da montanha russa ou as complexidades da vida, em vez de sentir-se tão ligado e consumido por ela. Todos nós temos momentos espirituais ao longo de nossas vidas. Aquele primeiro momento em que vemos um pôr do sol ou uma flor, talvez uma obra de arte, e dizemos, uau! E nesse verdadeiro espanto e admiração, naquele assombro infantil que geralmente é retirado de nós pela escola, é o momento em que estamos totalmente presentes, totalmente alertas, totalmente apreciativos, e há uma verdadeira conexão entre a experiência e o experimentador. Deus e o universo são palavras realmente intercambiáveis. O universo nos ama, Deus nos ama, tenha fé no universo, tenha fé em Deus. É tudo a mesma coisa. Mesmo que Deus esteja em todo lugar, então Deus é o universo. E você não precisa acreditar em Deus para acreditar no universo. Eu sou Deus, mas você também é. Todos são. Trate todos como Deus, incluindo você mesmo. E lembre-se, mesmo sendo Deus, você não é melhor do que ninguém. Um homem sábio certa vez disse que o universo se criou para se experimentar por meio de nós. Nomes são úteis para saber com quem alguém está falando, mas também podem ser uma decepção, porque a verdade é que todos somos iguais. Todos somos um. Quem você é? Quem você pensa que é? A personalidade que você construiu e que as pessoas disseram que você é? Seu nome? Sua classe? religião? Seja ela sexualidade ou gênero? Nacionalidade? Este corpo físico é sua casa. Você é o habitante. E o você, ao qual me refiro, é a energia vital. A consciência? Para a qual a ciência ainda não encontrou uma parte física do cérebro ou do corpo responsável responsável pela consciência. Quando nos concentramos nesses rótulos e nos identificamos com nossa experiência temporária, confundimos nossa autoimagem mais profunda com alguma experiência temporária e vemos as pessoas como rótulos em vez de seres infinitos de potencial, o que permite a desumanização mútua. Se você olhar para a pele humana em um microscópio eletrônico, não poderá dizer onde o ser humano começa e termina. Não há uma barreira nítida entre a pessoa e o universo, apenas um fluxo de um para o outro. A única razão pela qual percebemos a separação é por causa das limitações dos nossos sentidos. Os seres humanos só podem ver 0,0001% do espectro de luz e ouvir apenas 0,0001% do espectro de som. Se pudéssemos ver o infravermelho, o ultravioleta, os raios e a energia e ouvir todo o espectro de sons, o universo pareceria muito diferente. Não haveria espaço vazio, seria tão cheio que veríamos apenas um mar de energia e haveria apenas unidade. Não há um você separado. Não há separação profunda, há uma interconexão profunda. Existe apenas uma unidade. Há uma diferença entre solidão e solitude. A solidão é quando estar sozinho causa sofrimento. Mas a solitude é reconhecer os outros como você mesmo. Quando você percebe que é um contudo, todo sofrimento existe na mente. Não importa o que aconteça. Não importa quão terrível seja. Pode haver paz. Você não é seu trauma. Você não é suas circunstâncias. Você é a luz eterna e inalterável da consciência. Sua verdadeira natureza não pode ser ferida. Seu corpo pode ser ferido. Sua propriedade pode ser perdida, mas nada pode tocar o verdadeiro você. Espaço, silêncio e nossa pura consciência são semelhantes, pois nada pode alterar esses estados. Você nunca pode congelar o espaço ou queimar o espaço ou alterar o espaço de qualquer maneira. Ele é eterno e imutável. Essa é a natureza do nosso verdadeiro ser. A realização vem de que não é a sua vida. Você não pode possuir algo. Você é a vida. Todo conhecimento e sabedoria estão em cada um de nós. Você não precisa ler nenhum livro ou pertencer a qualquer religião. Isso é uma forma universal e disponível para todos viverem. Nunca esqueça que cada momento é um milagre. Essa é a meta da espiritualidade. Nunca esquecer que a morte é o começo da última grande aventura e exploração da humanidade. Cada pessoa tem a oportunidade de explorar algo que nenhum ser vivo conhece. A morte, ela, por si só, é um belo processo. É como nascer. A morte é o grande nivelador. Não importa o quão rico ou pobre, todos vamos na mesma direção. Todos vivemos através da vida. Todos somos a mesma energia vital e isso continuará para sempre. A vida continuará experimentando o universo como o universo pretendia. Todos já fomos todos e seremos todos. Trata-se de aproveitar os bons momentos enquanto estão aqui e saber que eles não durarão para sempre. Quando os momentos ruins vierem, sabemos que eles também não durarão. Imagine um filme em que a câmera está tremendo o tempo todo. Seria o pior filme que você já viu. Mal daria para focar em qualquer coisa que está acontecendo. E você provavelmente sairia em cinco minutos. Aquietude é tudo. Uma oportunidade de observar nossa mente caótica e permitir que ela se acalme, não importa o que mais esteja acontecendo. Nessa narrativa de transformação, aprendemos que a verdadeira riqueza reside na compreensão de que a vida é uma montanha russa de experiências. As palavras sábias nos lembram que, apesar de nossas diferenças e jornadas individuais, somos todos conectados pela mesma energia vital. Então, enquanto exploramos a beleza da existência, somos convidados a abandonar as ilusões da separação, a transcender as limitações dos sentidos e a abraçar a quietude que nos permite observar a verdadeira natureza de nossas mentes. Ao desvendarmos os mistérios desta jornada única, encontramos respostas fascinantes para as perguntas que inicialmente nos intrigaram. O renascimento do homem, impulsionado pelo yoga e pela compreensão profunda das tradições espirituais indianas, revela-nos que, mesmo em meio à tragédia, é possível forjar caminhos para a verdadeira felicidade. Refletimos sobre o impacto da publicidade em nossos desejos, questionando se a incessante busca por mais riqueza e sucesso material realmente nos conduz à satisfação duradoura. Os conceitos indígenas nos desafiam a repensar a noção de propriedade, levantando a questão. Será que a verdadeira sabedoria reside na compreensão de que não podemos verdadeiramente possuir algo? A exploração das tradições espirituais nos oferece insights sobre a importância da meditação, do hinduísmo e do budismo como ferramentas para compreendermos a complexidade da existência. Essa jornada nos leva a perceber que cada momento é um milagre e que a morte é, na verdade, o início de uma última grande aventura. Ao concluir esta breve narrativa, convidamos você a continuar explorando conosco os intricados desdobramentos da vida, da história e da mente humana. Os temas abordados são apenas uma introdução ao vasto universo de conhecimento que nosso canal oferece entre filosofia e espiritualidade. Em cada vídeo, prometemos proporcionar experiências educativas e instigantes. Assim, convidamos você a mergulhar ainda mais fundo, a desvendar os enigmas que a vida nos apresenta e a embarcar em novas jornadas de descoberta. Afinal, a busca pelo conhecimento é uma viagem sem fim e esperamos encontrá-lo em muitas mais explorações fascinantes em nosso canal. Até a próxima, onde continuaremos a desbravar os intricados caminhos da existência humana. Ah, e deixe seu like caso tenha gostado. Vamos deixar mais vídeos nossos nos cards finais para que possam conhecer nosso canal. E se quiser ver mais temas como este, deixe nos comentários. Um forte abraço e se inscreva no canal caso tenha realmente gostado.